Isso é Fabrício Vaqueiro, sucesso do meu parceiro Zavalhada, dá-lhe rei no paredão! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Mas você sabe que eu tô disfarçando pro seu marido não lotar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas você sabe, foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente garente Ou lembra da gente, me chama que eu tô E no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro E ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Boca, meu tio! NX de estúdio, papai! Divulga nóis, Júnior CDs! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E a meia-noite eu tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar Mas é porque eu tô te olhando e te desejando E você sabe que eu tô disfarçando pro seu marido não lotar Eu sei, você tava carente, pois já me falou E você sabe, foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente garente Ou lembra da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro E ou na sua cama, a gente faz amor E você sabe, foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Olha, você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente garente Ou lembra da gente, me chama que eu vou Olha aqui no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Toca essa, defenda o paredão Mais uma que é sucesso O que houve entre nós, por que você está agindo assim? Será que você não tá vendo? Isso tá fazendo um mal pra mim Eu já nem sinto mais o gosto do seu beijo Nem do seu calor Nem do seu calor Já virou tortura Essa distância só me machuca Deixa eu te falar Se quer me deixar Vai me deixar Só toma cuidado Pra não se arrepender Se quer me deixar Vai me deixar Só toma cuidado Pra não se arrepender O que houve entre nós Por que você está agindo assim? Será que você não tá vendo? Isso tá fazendo um mal pra mim Eu já nem sinto mais o gosto do seu beijo Nem do seu calor Nem do seu calor Já virou tortura Essa distância só me machuca Deixa eu te falar Se quer me deixar Se quer me deixar Vai me deixar Só toma cuidado Pra não se arrepender Se quer me deixar Vai me deixar Só toma cuidado Pra não se arrepender Mais um sucesso no vaqueiro Escuta essa Toca, né, tio? Lembrando o dia Em que a gente prometeu Que você era só minha E que eu era só seu E onde está você agora? Foi tudo da boca pra fora Tantos planos que eu tinha pra nós dois Uma vida, uma história e agora Tanto eu te amo Será que foi da boca pra fora? Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Tantos planos que eu tinha pra nós dois Um ouvido, uma história e agora Tanto eu te amo Tanto eu te amo Será que foi da boca pra fora? Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Se ainda sente algo de mim em você Diz o que eu posso fazer Pra ter você de volta a beber Diz o que eu posso fazer Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá me deixando louco Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Toca netinho Esse é Fabrício Vaqueiro O melhor do repertório papai Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Nas fotos que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor de Deus Esse é Fabrício Vaqueiro O melhor do repertório papai Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta o teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu Que só tem eu E volta pelo amor de Deus E volta pelo amor de Deus E é mais um sucesso e é estouro Se é sucesso a gente toca papai Dá-lhe meu parceiro e sai muniz Arrume suas balas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Arrume suas roupas A partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Toca netinho Se é sucesso a gente toca papai Pare de um atrevido Pare de um x-game Pode arrumar as balas Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode arrumar as roupas A partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me encerrar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser A mulher da minha vida Isso é Fabrício Vaqueiro Papai É sucesso e aí seu ouro Fecha as portas Desse bar Madame Que hoje basta Aqui só eu De homem Vou pagar A noite de cada mulher Traz meu cigarro E minha cachaça Que a baré Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebi de cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebi de cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado A noite de cada mulher Mais uma questão Do meu parceiro Zé Luiz A noite de cada mulher 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 Fecha as portas Desse bar Madame Que hoje basta Aqui só eu De homem Vou pagar Vou pagar A noite de cada mulher Vou pagar Traz meu cigarro E minha cachaça Cabaré Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebi de cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca Em meu salário Com rapariga Bebi de cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Toca I'm deep in your love Bebendo o paredão I'm deep in your love I'm deep in your love I'm deep in your love Se é sucesso a gente toca Meu xará Fabrício Que canção é essa Irmão Eu te amo Você briga Eu te beijo e você me ignora Solta a piada e vai embora e não chora Você abusa e depois joga fora Eu cabisbaço sofrendo Vou logo pra um bar Chama o garçom Eu vou me embriagar Tô pensando meu bem Em terminar Você briga comigo E só quer ficar E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa O coração logo dispara Ai eu tô de graça E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa E o coração logo dispara Ai eu tô de graça Eu tô de graça Eu te amo Você briga Eu te beijo e você me ignora Solta a piada e vai embora e não chora Use a blusa e depois joga fora Eu cabisbaço sofrendo Vou logo pra um bar Chama o garçom Eu vou me embriagar Tô pensando meu bem Em terminar Você briga comigo E só quer ficar E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa O coração logo dispara Ai eu tô de graça E quando olha pra mim E vem correndo e me abraça Minha raiva logo passa O coração logo dispara Ai eu tô de graça Eu tô de graça E quando eu paro de fingir que me esqueceu Agora assume que o teu amor sou eu Sou eu Também já tava doido pra voltar Digo que hoje eu ia te chamar Pra conversar Que bom amor Que você voltou Agora sim tá tudo lindo E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia a dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia E pode espalhar a notícia Já me diga a sua Já me diga a sua Mais uma Que repertório novo Matou as morais Essa é estouro Bom que parou de fingir que me esqueceu Agora assume que o teu amor sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Também já tava doido pra voltar Juro que hoje eu ia te chamar Pra conversar Pra conversar Que bom amor Que você voltou Agora sim tá tudo lindo E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia a dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia E pode espalhar a notícia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia Que a gente ia voltar um dia a dia E todo mundo sabia Que a gente ia voltar um dia E pode espalhar a notícia Que a gente ia voltar um dia Que tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava Tá com bonitão Nutella Mostrando foto, viajando com paisagem dela Mas a hora H você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade passa, não assumi Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labirinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labirinha que te faz enlouquecer E tá decepcionada Seu novo namorado não era o que esperava Tá com bonitão Nutella Mostrando foto, viajando com paisagem dela Mas a hora H você não tá feliz Porque na hora do amor não faz como eu sempre fiz Saudade passa, não assumi Faz amor com ele, mas pensando em mim Duvido você esquecer Daquela linguadinha que só eu dava em você Duvido você esquecer Daquela labirinha que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Daquela labirinha que te faz enlouquecer Fabrício Vaqueiro papai Se é sucesso a gente toca Vem que vem descendo Representando meu maestro Toca netinho E essa vem pra estourar em todos os paredões Pipoca essa, depende do paredão Tá tendo um impasse grande Entre eu e papai Eu quero fazer do meu jeito Ele quer mostrar como faz Quer que eu seja um doutor ou um advogado Eu já falei pra ele que eu amo a vida de gado Quer que eu seja um doutor ou um advogado Eu já falei pra ele que eu amo a vida de gado A pista é meu papel, caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora como aluno aprovado Eu vou riscar agora como aluno aprovado Eu disse, ei, papai tô me formando em vaquejada Ei, papai tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Eu disse, ei, papai tô me formando em vaquejada Ei, papai tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Toca netinho Tá tendo um impasse grande entre eu e papai Eu quero fazer do meu jeito, ele quer mostrar como faz Quer que eu seja um doutor ou um advogado Eu já falei pra ele que eu amo a vida de gado Quer que eu seja um doutor ou um advogado Eu já falei pra ele que eu amo a vida de gado Na pista é meu papel, caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora como aluno aprovado Na pista é meu papel, caneta é meu cavalo Eu vou riscar agora como aluno aprovado Eu disse, ei, papai tô me formando em vaquejada Ei, papai tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Eu disse, ei, papai tô me formando em vaquejada Ei, papai tô me formando em vaquejada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Não sou doutor do povo, mas sou doutor da boiada Do cheiro do mato, do meu sertão, das carreiras que eu tava atrás de gado Da moda de viola em frente ao meu portão, da minha mãe querida ver da faculdade O filho do pobre com diploma de doutor, não me acostumei a morar na cidade Não trocando do galo por despertador Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear E que saudade eu tenho do interior Do cheiro do mato, do meu sertão, das carreiras que eu tava atrás de gado Da moda de viola em frente ao meu portão, da minha mãe querida ver da faculdade O filho do pobre com diploma de doutor, não me acostumei a morar na cidade Não trocando do galo por despertador Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear Mamãe eu vou voltar pra minha fazenda, fica sem vaquejada Deus me defenda, aumenta o paredão e ninguém vai baixar Festa no interior até o dia clarear Festa no interior até o dia clarear